Salve, salve rapaziada, Johnny MC, Doug, Samurai, tá ligado. Tá ligado, o bagulho é o seguinte, tem aqui Family V pra gravar o React agora, que eu trouxe a tropa pra gravar junto, porque como? É isso, nós só andamos de bonde agora. E é isso, WC no beat, o nome do som é Meu Olhar, Fit, MC Kevin, Predela e Léo do Cachabaixa. Que Léo do Cachabaixa? Léo do Cachabaixa, calma, calma. Léo do Cachabaixa. É pra ter que saber se os caras tão atentos no bagulho. Que é só o Léo do Cachabaixa. Léo do Cachabaixa. Tá ligado? Então como rapaziada, agora falando sério, som, saiu o som, WC no beat, Meu Olhar, Fit, MC Kevin, Predela e o Léo da Baixada, tá ligado? Vamos ver como é que ficou o bagulho, saiu no canal do Medellín, saiu agora, primeira vez que eu vou gravar o React, tá ligado? E não bateu nem 7 mil ainda. Então isso pra mim é muito bom. Acabou de cair no caminhão, vamos ver. Caiu no caminhão agora. É o risquinho. É o cachorro, o carro da mudança. Não dá um medo. Não dá um medo, não dá um medo. Obrigado. Tá ligado. Próximo. 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 O jogo solta na noite, ela quer curtir a vida Tá na balada, no camarote, junto com suas amigas Jogando agora, fica me olhando Querendo beber do meu drink Hoje vai ser no sigilo, foi reservada Melhor suíter Elas não param de ligar O lego pode avançado Ouvindo o WC, tomando um destilado Pede com carinho pra fumar meu BZ Depois da segunda dose, ela fica com esse Ela fica com esse Depois da segunda dose, ela fica com esse E as outras rapazes Boa, bacana Boa, boa de fim Na régua Certo Esse aí Boa 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 pro Léo e pro Predella e pro WC Brata já vem no meu olhar Quando eu me reploco, eu fico mais louca ainda por você Hoje é dia de ribula, yeah Pro Cab, pro Léo e pro Predella e pro WC A mulher é bem grata pra caralho Ainda? Não me observa assim Máximo Respeito, tá ligado? Eu achei o som brabo O Samurai tava falando Pô, acho que esse Kevin deve amassar O maluco é bom E realmente, tá ligado? Amassou, Máximo Respeito Predella Porra, Predella Aquelas crocância que eles pegam Como de costume Léo da Baixada, mano Máximo Respeito também, tá ligado? Não conhecia, Máximo Respeito, matou E é isso, o que você achou, Doug? Porra, achei brabo pra caralho Predella amassou pra caralho O Léo da Baixada ali O Kevin, tá ligado? Tendendo que falar É isso mesmo, tá ligado? WC no beat da melhor forma Que eles piquem Que elas crocância Fala Samurai É isso, pô Beatzinho de WC Que não tem como errar, tá ligado? Kevin, como eu tava falando Pô, moleque Esperava que fosse roubar a onda Roubou Predella Como de costume Só se fala outra coisa, tá ligado? Léo da Baixada também Não tava ligado no trabalho Mas tava ligado no nome Gostei também E é isso, pô O beat ficou foda As moleque deitaram no beat Clipezinho do cafajeste O som ficou foda, rapaziada Vejam o som WC no beat Meu olhar Participação, Kevin Predella E o Léo da Baixada Tamo junto, Tanque Femmes Jana MC Doug, tá ligado? E as mulheres do clipe aí Se tiver vendo esse react Pode chamar no Instagram É isso, acionando Orkut lá Pode mandar o depoimento Tá ligado Ei!